Eu tenho o pé de cama, desafoco quando eu nasci Até os cinco conhecido bebê que não sorri É verdade, eu podo expor as mãos no fogo Esquece tudo, o resto da vida aqui não é um jogo Desde logo, sendo aprendi a sobreviver Antes de viver me ensinaram a morrer Ainda sinto o cheiro daquela maldita casa E desde ter ridado de um Natal é uma grande farsa Hoje em dia minha casa é o chão E é no bicho que encontro alimentação O pipo passa e olha como se eu fosse um bicho Sou vaca mundo, meu amor, eu caixoto de um lixo O meu orgulho não tem lugar neste mundo E a vergonha de um soro que guardo bem fundo E passo o dia, espero que o dia passe Passo a noite, espero que a morte me casse Ainda sou jovem, mas meu espírito envelheceu E tudo o que eu possuo foi o ódio que me deu Eu tenho esquemas e sistemas para vos enganar Sou filho da guerra, sabes onde me encontrar Sou filho do sino, meu sino, ex-bê Nada, vivo no império Sou filho do sino, meu sino é feio Nada, vivo no império Sou filho do sino, meu sino é feio Nada, vivo no império Sou filho do sino, meu sino é feio Nada, vivo no império Hey, hey, opa 97, que a mensagem fica no ar Aqui eu meia, nega, representando a confirmada E esses putos sem tensão, que eu caia na tentação Muitas vezes eu chamo a mão Uma mão, uma amiga, but a mano na cueca Pronto pra outra briga, o carma se não obriga Quando acontece, faça um figa, dupla figa, controla a missiva Se aqui fosse os três, estaria na parte criminal Daquele jornal chamado Sun, como não? Rouba os putos brancos, de banco em banco A procura de alguma coisa O acho que é o fucking back nos seus passeios a Lisboa Grandes pesadas, carteiras rechegadas Era o que se passava, no catávão mas velho Abre a pistana, não estejas a dormir O fato é real e não se eu vejo a sorrira Os anos vão passando, vou crescendo Aumento o sofrimento, sobreviver eu tento Meu único alimento é uma angústia ardente E pra lavar a boca aqui não há pepe, sou dente Desprezo e humilhação, isso recebo de toda a gente O sítio onde vivo, é onde cago, é onde mixo os meus amigos Deitam-se com fome, levantam-se com fome Quando surge uma ofensada, cada roubo é um macho que pode Tá-se bem? Aqui não há chifes Nosso destino de antemão já é sabido Ficar no mesmo sítio ou então atrás das estradas De olhos bem abertos, desde sempre na verdade não há nada que me escape Macas é meu nome e eu persigo Na estrada do estrilho, mantenha-me vivo Sou filho do destino, nada tenho a recear Dá-me uma arma e eu atiro a matar Sou filho do destino, meu destino espelho E aí